E aí galera, tô aqui pegada e brinando mais um vídeo aí do canal tô aqui pegada hoje domingão bem cedo já são 10 horas da manhã terminei de de colocar comida pros frutos limpei o chiqueiro fui buscar água já coloquei comida pros pintos, pras galinhas aí agora eu vou começar a fazer o telhado o telhado daquele dos outros dois chiqueiros que faltam porque eu vou separar essa porra aqui que vai dar a criapepa e vou separar os porquinhos da porra aqui aí tem que precisar dos dois chiqueiros ali eu fui tirar já umas varas tem até o vídeo aí, eu fui tirar as varas aí tem até o vídeo, eu vou postar quer dizer, eu já postei só falta só botar lá a legenda pra liberar aí pra vocês aí eu vou cuidar aqui hoje eu tenho que separar essa porra do jeito que ela vai aparecer semana que vem já provavelmente entra aí entre dia 1º a dia 5 aí separar, separar aí 5 marranquinhos aqui separar os outros uns porquinhos aqui pra que que quando aquela outra for dar a cria lá não esteja lá no meio dos outros senão vai ser mesmo a cria lá então aqui tá errado só o que entra na nada aí eu vou fazer o telhado aqui eu vou fazer só só a parte da frente dos dois logo depois eu faço a parte de trás aí tá aqui o telhado parece frágil né parece frágil aqui mas aqui segura aqui segura pode dar vento aí com força que segura e acho que ele é maneira só o que tá faltando depois quando eu tiver um tempinho eu vou não já disse eu vou colocar uma outra coisa aqui no meio pra segurar pra pastelha não selar que tem uns que já tô selando um pouquinho aí em decorrer quando eu terminar aqui eu vou já começar já colocar esses outros coisinhas aqui deixa eu cuidar aqui agora vou serrar as varas aqui pra colocar se quiser hoje eu separo ela deixa eu cuidar aí galera a telhado tá quase pronta coloquei as coisas agora só falta eu colocar as telhas agora é só 11 horas acho que eu vou parar agora mais tarde eu colocar as telhas e divido aqui já dá pra eu separar a pó aí se Deus quiser acho que eu vou fazer isso vou parar agora mamãe vou almoçar mais tarde na luta do novo essa parte aqui desses dois e depois eu faço o do outro lado já pegar a sombra boa aqui ainda deixa eu cuidar aqui aí galera tô aqui agora a tardezinho já 3 horas da tarde tempo deu uma esfriada boa tá ventando bastante agora e mudou pra chuva provavelmente não vai chover mas deu uma mudada boa é deu uma mudada boa agora eu vou deixa vocês aí brincando aí deu uma mudada boa agora eu vou já trouxe a estelha pra cá agora eu vou começar a colocar a estelha esse porco tudo brincando tudo de saúde agora eu vou fazer o telhado pra daqui a pouco você vai parar se Deus quiser tá aí tá tudo brincando aí pessoal terminei o telhado fica essas brechas assim nessa brecha interna essas brechas assim nem entra sol nem entra chuva ali olhando assim lá já posso colocar mais porco aqui separar agora aí depois só falta fazer esse lá de lá levou nove telhas nessa aqui parece bonito quer dizer bonito não tá né mas tá bom o importante é parar em parar do sol e dar chuva aqui essas brechas fica por causa que eu coloco as telhas as coisas não é reta aí fica essas brechas agora pensa que entra água aí o sol mas não entra não agora deixa eu deixa eu separar ali o curraco o chiqueira agora vou fechar isso aqui fechar esse e colocar a porca pra cá aí provavelmente amanhã ou terça eu separo os porquinhos pra aquele outro e lá aí ó devagarzinho vou fazendo não precisa ficar bonito não pra ver se quando quando era como era antes quem acompanha o canal já mais tempo ouviu lá como é que era a guerra aí no tempo quando chovia o lameiro era um lameiro danado e agora não agora graças a Deus tem um piso aí tem uma coberta boa dá pra ir disso ter um mais conforto né tem mais conforto como vocês podem ver aí ó antes quando eu gravava os vídeos era um tosse tosse da febre agora graças a Deus quase nenhum estão tossindo mas ainda tosse um pouco mas estão tossindo bem mais pouco agora o barrão tá quase bom a porca tá quase boa tô perto de parir ó o buraco ela já fez já separar ela hoje graças a Deus tirar ela daqui aí já deu o remédio hoje aí acabou já dei três frascos de meu nome da moxilina pros dois aí vou comprar mais dois deu pra mim dando mais dois eles fica bom se Deus quiser depois eu trago um vídeo aí dizendo direitinho o tempo deu uma mudada boa eu acho que pro lado de sombento acho que perto de jardim deve tá chovendo eu acho deve tá chovendo pra aquele lado agora deixa eu separar aqui e buscar água olha aí galera acabei de terminar coloquei aqui mas lembrando isso não vai ficar assim não tá entendendo só que depois eu vou fazer igual aqui desse jeito aqui essa aqui eu só coloquei os lados aqui que é pra separar mesmo aí depois da frente eu vou fazendo devagarzinho ainda falta terminar três só terminei dois tá terminado três agora eu vou dar uma lavada aqui o certo era dar uma pintada aqui passar um pouco de cal mas com roupa tirar hoje o cal é corrosivo não pode pra botar no mesmo dia tem que passar aí pelo menos uns dois a três dias pra botar aí eu vou só lavar mesmo vou colocar isso pra cá aí lembrando todo mundo aí que for assim tem que tá criando porco aí vender uns porco aí for trazer outros porcos pra colocar no lugar onde eles exportavam o certo é lavar aí pintar com cal cal bem forte mesmo é se eu não me engano é 40 quilos de cal sem litro de água um negócio assim que a pessoa faz pra ficar bem forte aí pinta aí se possível passar uma vassoura de fogo se o caldo tiver pode ser um pode fazer tipo uma tocha aí numa alguma coisa passar no chão ou maçarico certo é um maçarico mas só o caldo já resolve bastante por causa que vamos dizer esses porco que tava aí se tivesse algum fosse imundo algum tipo de como é que se diz de doença né que possa estar aí na pociga e esses porco novo que pode chegar pode não ser imundo aí pode acabar pegando aí o cabo fazendo essa limpeza aí ajuda bastante mas aqui como eu vou precisar mudar agora aí eu já só vou lavar mesmo e passar isso pra cá já tá ventando bastante a chuva ainda não chegou aqui não sei se vai chegar pra mim pro lado de São Bento e Belo Jardim com ele isso deve estar chovendo um pouco não é muito não mas um pouco deve estar chovendo tá ventando como vocês podem ver enfriou bastante graças a Deus tá um calor danado deixa eu cuidar aqui pra terminar olha aí galera agora eu vou colocar ela pra cá tá vendo como é como é bom ter a porta aqui tem a porta é só abrir aqui e ela ela passa eu vou tirar aquele pau ali pra ela passar ela não tá não tá conseguindo a gente mandar aquele pau ali chega amor chega bora 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 é o pai eu vou empurrar ela empurrar ela é o pai empurrar ela vou empurrar agora olha aí vamos pra casa nova bora 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 aqui já inaugurou o chiqueiro eu vou passar aqui uns dois ou três dias com ela só agora separa eles também espero que ela não queira arrebentar o chiqueiro depois vou separar agora eu vou limpar aqui lá vai esse oi aí eu vou botar essa aqui ó terminar de limpar aqui para colocar ela acabei de terminar a limpeza limpei o daqui mas já tá coisa de novo agora eu vou vocês estão percebendo aqui tá sem curso é manter aquele curso de madeira aquele curso de madeira eu vou colocar aqui que era dois cursos de madeira eu vou colocar um curso de madeira aqui para ela e agora ela veio daqui também agora vou passar a outra para cá agora é depois eu vou limpar aquele e limpar o dado da frente dos outros poucos ali para botar comida para eles e aí já tá aqui já a porta aqui facilita demais juro a vocês não levou 10 segundos para passar para cá porque ela já tava ali na hora que ela já entrou não levou 10 segundos para entrar né a porta ali mas já tá aqui tá reconhecendo o chiqueiro ela aí semana vou trazer um uns dois a três saco de pó de serra maravilha para colocar aqui para ela da cria é isso aí agora eu vou fazer a limpeza aqui e agora eu vou fazer a limpeza aqui e aí eu vou tirar esse vai ficar só essas duas aqui sim essa daqui essa daqui é que eu que a parte mais grossa aí eu coloco nessa lata e jogo lá na frente depois eu fazer um vídeo direitinho isso aí porque eu não só já já vou jogando água na palavra não eu tiro a parte mais grossa e jogo no canto guarda no canto de serra para adubo depois para daí tem aqui e aqui tá esse né se quiser amanhã eu teço separa e aqui tá as outras cinco essa vai ficar nessa aqui vai ficar nesse aqui e aqui vai ficar os pequenos aqui ó eu tenho a coberta graças a deus só cuidar agora terminar de limpar colocar a comida e buscar água domingão isso aí galera domingo a domingo para não ontem eu tava meio adoentado mas ainda fui na mata tirei as varas vocês vão assistir o vídeo primeiro que isso ainda aí quando eu cheguei aí tava meio fraco ainda eu falei eu acho que eu vou fazer eu vou juntar essas pedras aí tem uma de pedra aqui eu saí juntando tudo uma de de tabaré que isso aqui eu vou eu tô limpando isso aqui para ficar mais fácil para passar aqui eu tô limpando devagarzinho aqui graças a deus tá separado né só pode separar os pouquinho e o barrão agora aí o palete os palete o rapaz disse que traz amanhã traz amanhã os paletes e aí terça-feira a porta já começa a dar um grau aqui é sério aí muita gente pergunta da raça dos meus porcos antes daqui são os light né os pietran light que é que é chamada aí esses três aqui o barrão e as duas matrizes aí essa daqui é uma mestiça de pietran que é uma mestiça de pietran que faz uma pietran pura um bom sem pietran aí ó estrutura dela vai para a segunda cria a primeira que deu cria de 10 aí se criou 9 aí ela vai para a segunda cria agora ela pare entre dia primeiro a dia 5 de dezembro essa daqui é uma piau a mestiça de piau aí tem os filhos aqui também que é o pai dele é bixice de pietran era o rabicó que eu tenho aqui não acabei vendendo ele eles aqui vão fazer 40 dias fazer 40 dias vou separar já aí eu acho que aqui eu separando eles com sete e cento e cinco dez dias no máximo é transito novo e essa já aqui essa é a filha daquela que vai dar aqui agora essa daqui é a filha daquela e essas outras quatro aquela essa é essa e aquela lá na frente e a filha da que morreu uma pietran também a mestiça de pietran como vocês podem ver aqui é tudo aqui é caso não venda elas vão ficar para matriz aqui mas eu queria vender por causa que eu quero nesse diesel eu quero é outra raça de corpo também eu quero agora eu queria uma duroque eu quero uma duroque agora e uma lajoite uma lajoite e uma duroque a lajoite para quem não sabe ela é aquelas porca branca e adorou que elas porquê é mais marrom a cara que ele chama ela é mais marrom né é pronto aí como já tem dessa raça aqui né já tem as mães delas eu queria uma duroque e uma lajoite quem gostou se inscreva no canal deixa o like beleza que ajuda bastante deixando um like você já ajuda a no canal se inscreva e se Deus quiser aí a gente tá chegando perto dos 100 mil se Deus quiser logo a gente tá nos 100 mil aí a gente vai fazer um ano dia oito mês que vem completa um ano no canal é hora de deixar todos aí beleza essa é hora que nem se diz deixa eu cuidar